Ah, 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 ah. A gente tinha que ela tá dando despedida. Antes de chegar aqui. É não. Você tá perdendo pescão, né? Ainda bem que o senhor sabe. Dá pra perceber, né? Já perde de bora muito tempo. Os hoje já ganhou até apelido, Barbie. Bota aí pra fora de casa aí. Vai dormir no carrinho. É fora, eu tô com você. Não é pra negar de bora. Já negar de bora. Empurrou. E tira o outro de você. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê, mãe? Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Cadê ele? Ligou o pituco. Cadê esse cara? Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Mostra pra mãe. Cadê ele? Mostra pra mãe. Não, espera um pouquinho. Cadê esse cara? Vem aqui, ó. Vem aqui. Cadê esse cara, mãe? Cadê esse cara, mamãe? Vem. Bebê. Cadê o cara? Mostra pra mamãe. Ela não é acostumada a receber punição. Quando recebe, emburra, né? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Mostra pra mamãe. Vem. Mostra pra mamãe. Cadê o cara? Cadê? Cadê esse cara? Cadê? Não, é. Cadê esse cara? Ela começou negativo agora. Cadê esse cara? Mostra pra mamãe. Cadê? Cadê? Cadê, Zói? Quem quer? Trabalha. Trabalha. Cadê esse cara? Cadê? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Vem. Mostra pra mamãe. Tem que acertar a mão, né? Tipo, viu? Quem manda aqui sou eu. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê? Cadê esse cara? Cadê? Cadê esse cara? Mostra pra mamãe. No dia da trilha dela, o vento... Mostra pra mamãe. Eu criei mamãe. Mas a hora que ela deu o primeiro sorte, o bicho que parecia um defluxo. Eu nunca tinha visto Gisele falando tão grosso que um cachorro na minha vida. Não. Atualha. E aí, isso é o avó, isso é a evitação. Ela acho que errou e... Bora trabalhar, garota? Vamos trabalhar? Parece que tá pesado. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos. Vamos pra praticar. Será que foi muito carinho, né? O peito todo, né? Trabalha. Então qualquer, uma condição mais leve já só teria feito. Como é que a vida deu muito o mesmo? Não, né? Tá me secar. Vamos com a mamãe, não! A avó ele tem essa evidência míssica. É a fuga do comportamento. E o pai, o pai... Cadê esse cara, o pai? Cadê esse cara, o pai? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse marido? Cadê ele? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê ele? Já vai subir. Mãe, moça, moça com a mamãe, moça, moça, vai lá em cima, moça. Isso é muito bom.